Música Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de você falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e Ele sabe curar Ele viu e Ele sabe o remédio pra curar toda a ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês Bem-vindos ao ADEC TV E hoje nós estamos no ADEC Music E vocês já puderam sentir aí um pouquinho Do que nós vamos ouvir hoje E é isso gente, o que importa é a presença de Jesus É a presença dele sempre conosco E hoje aqui no ADEC Music nós estamos recebendo o Anderson Moreira Bem-vindos Obrigado Bem-vindo, né? Bem-vindo É porque quando eu falo Anderson Moreira, gente Aí eu já associo ao William Moreira Que vocês veem muito aqui É parente, né? Irmão A família toda louva, toda tem esse talento, esse dom maravilhoso E nós vamos conversar um pouquinho com ele Sobre a história dele Sobre a caminhada dele até aqui com Jesus E também ouvir um pouquinho de louvor, um pouquinho mais Anderson, bem-vindo Obrigado, gente É um prazer estar aqui Deus abençoe Carol Toda a equipe do ADEC TV Para mim é um prazer imenso estar aqui Juntos para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Porque ele é digno Ele é merecedor de toda honra E de toda glória Então tudo que a gente for fazer Assim como o apóstolo Paulo disse Seja comendo, seja bebendo Façam tudo para a glória de Deus Então estou aqui para honrar o nome do Senhor Para glorificar o nome do Senhor Jesus E que ele seja glorificado em tudo na minha vida E que seja glorificado na tua vida também Tudo que você for fazer Faça tudo para a glória de Deus Que ele merece toda honra Toda glória E todo louvor E isso, gente A honra e a glória É a única coisa que o Senhor não divide com ninguém Não é, Anderson? Ele não divide Porque é tudo dele, é tudo para ele, é tudo por ele E o Anderson, ele congrega, né? No campo da Assembleia de Deus Lá em Córrego dos Cruzes Ele é casado Ele é casado com a Rosimar E tem um filho lindo, o Arthur O Arthur tem quantos anos? Tem quatro anos Começou a estudar agora Estou feliz, coitado Ele está feliz? Demais É um orgulho da gente, né? Sempre é herança, né? É, é muito bom É muito bom E ele também está lá, né? Sobre o pastoreio do pastor Raquel Isso, o pastor Raquel Que é o nosso novo pastor lá Quero mandar um abraço aí Para todos os irmãos da Assembleia de Deus Do Córrego dos Cruzes Receba o meu abraço aí A minha igreja, a minha família Onde a gente toda semana está reunido ali Os amigos, os irmãos E eu sou muito feliz A DEC Córrego dos Cruzes Faz parte de mim Desde quando eu casei Conheci minha esposa lá Meu pai foi pastorear lá E conheci minha esposa Casei, meu pai mudou e eu fiquei Seu pai mudou e você ficou Isso Fiquei por lá Leva também, né? Nossos agradecimentos Nossos cumprimentos Para o pastor Raquel Isso Obrigada, pastor O Anderson E vamos lá Eu sei já um pouco Assim, da história Por causa do William, né? Temos um contato muito próximo Aqui com o William O pessoal já até viu o William Vem muito aqui no ADEC Nasceu no Evangelho Sim Pelo que minha mãe Mas meu pai conta Eu não sei se o Elton O meu irmão mais velho Tinha um ano Mas desde que eu me lembro Minha vida foi criada na igreja Na igreja Desde que eu me lembro E eu até brinco com meu pai Às vezes que ele pegava pesado Pegava pesado É, a gente Tudo era igreja Tudo era igreja E não tinha nada fora da igreja Se tinha algum Qualquer evento Que tivesse Num horário de culto A gente não podia participar Coisa de escola De aniversário De amiga Aí eu fico brincando com meu pai O pai só pegou pesado Mas ele fala assim Talvez se eu não tivesse Pegado tanto pesado Você não estaria na igreja Então valeu, né? Valeu É É, mas é Meu pai e minha mãe Sempre Todo esse cuidado, né? E a gente Criado da igreja Filho de pastor Tem um peso a mais, né? Tem Eles acham que Filho de pastor tem que ser santo Não pode pecar Isso pesa sobre a gente Mas meu pai e minha mãe Tudo que sou hoje Tudo que nós Os filhos É tudo que eu me tornei hoje Meu pai é um exemplo, né? Sempre dedicado na obra de Deus E isso reflete em mim Eu fico vendo meu pai Tão esforçado E atendendo o chamado Por onde vai Isso é muito importante Então assim Toda a minha trajetória Na igreja Criado na igreja Mas sempre espelhando No meu pai, né? No seu pai Na sua mãe Isso Mas na verdade É porque O cargo de pastor Quanto mais responsabilidade Mais a gente é cobrado E realmente O exemplo talvez Tem que ser um pouco maior mesmo Pecar Todos nós pecamos Todos nós Às vezes Nos descuidamos Porque nós somos humanos também Até porque Isso é para Deus provar para a gente Que nós somos falhos Somos, né? Se dependesse de mim De qualquer um de nós Ninguém chegaria ao céu Por isso que a graça De Jesus nos alcançou Mesmo a gente errando Caindo Deus ainda insiste Em trazer a gente de volta Reatar toda essa amizade Que foi perdida, né? Então o amor de Deus É muito grande A gente pega A gente erra Mas Deus insiste Estou aqui hoje É resposta de Deus Resposta de orações Que eu não sou digno Eu não mereço Mas se eu estou aqui É porque Deus tem um propósito E eu desejo cumpri-lo Eu também Se eu estou aqui hoje É pela graça Misericórdia do Senhor Glória a Deus E realmente, né? Só quem preenche Aquele vazio Exatamente Que a gente sente A gente pode ter tudo Tudo, tudo, tudo Tudo certinho ali Mas a gente sempre tem um vazio Porque é Deus Que está faltando Quem tem, né? E eu posso falar mais disso Porque, nesse sentido Porque eu não fui criada na igreja, né? Eu fui criada no mundo, né? E depois eu converti Então, assim, realmente É a hora que a gente passa a viver Realmente na presença E que a gente entende Que depois, né? Do novo nascimento A gente é filho É outra coisa, né? Eu tenho uma experiência Assim, como eu disse Que eu fui criado na igreja Muitas vezes eu fui pra igreja arrastado Porque meu pai cobrava, né? Um abraço aí pro meu pai e minha mãe Mas tem dia que é assim mesmo Não é fácil, não Mas, assim, eu sou líder de jovens lá Na Decórica dos Cruzes E eu conto essa experiência Pros jovens lá Que eu fui ser crente de verdade Depois que eu casei Eu tomei as redes da minha vida Digamos assim, né? Que eu saí da guarda Dos meus pais ali Aí eu pude ser crente Porque, de verdade Porque agora eu preciso ir na igreja Porque eu ia na igreja Que meu pai cobrava, né? Eu tinha que ir Depois que eu casei Eu acabei dando uma relaxada Aí eu comecei a sentir falta Aquele vazio Quando a gente ia na igreja E se aproximava de Deus O Espírito Santo Ele preenche todo o espaço Todo o vazio, né? Então, assim, eu conto isso pra eles Que não adianta a pessoa Ir pra igreja Porque o pai cobra Porque a mãe cobra, né? Enquanto criança, sim A vida falecida O menino O caminho que deve andar Mas não adianta Se a gente Se eu não querer Se eu não for Porque eu preciso realmente Depois que eu entendi Que eu preciso de Deus Eu preciso do Espírito Santo Todo momento da minha vida Aí eu senti que A minha vida mudou Com Deus Mudou, né? Mudou É porque aí A gente cria profundidade Isso E eu Cada dia mais Eu quero me aprofundar mais Subir mais um degrau Eu olho pra trás Hoje eu vejo Que eu sou mais crente Do que ontem Mas eu preciso melhorar muito Cada dia Cada dia mais A gente precisa melhorar E porque santo, gente É só um, né? Santo mesmo Então eu tenho um Exatamente E não tem como É... Anderson E... Né? Vocês são três irmãos Três homens E todos têm esse talento Esse dor incrível Da música É... A gente... Eu costumo brincar assim Que lá em casa A gente chorava no tom A gente chorava A família toda Quando reúne É... A gente vai encaixando As vozes ali Entendeu? E desde pequeno Eu lembro Com quatro anos de idade Eu já cantava Mas meu irmão Fazia a segunda voz E eu consigo lembrar Eu fazendo a segunda voz Afinado Sem nunca ter participado De uma aula de canto De ninguém ensinado Então assim É dom de Deus É dom de Deus Eu entendo como dom de Deus E eu fiz uma promessa Enquanto eu respirar Que seja o meu último suspiro Eu quero terminar a minha vida Adorando a Deus Fiz essa promessa E quero cumpri-la Senhor, enquanto eu respirar Eu quero te adorar Porque eu nasci com esse dom E sinto que Eu vou viver o resto da vida Adorando o Senhor Não importa se vai ter agenda Se vai ser na igreja No meio do mato Lá onde eu estou Vivo a minha vida Eu canto Adoro o Senhor Na sua casa Na cozinha Na sala Na minha casa No trabalho Em cima da moto Dirigindo o carro Eu quero adorar esse Deus Enquanto eu respirar Porque o preço Que Ele já pagou por mim Me tirou da condenação do inferno Me deu direito à vida eterna Isso já é o suficiente Para eu viver o resto dos meus dias Adorando a esse Deus Me conta uma coisa Eu já ouvi, né? Você, seu irmão, o William Sua mãe O seu pai também louva? Todo mundo Todo mundo Meu pai e minha mãe A sua mãe maravilhosamente, né? Já ouvi aqui na sede Eles cantam desde Então assim Foram um exemplo para nós Meu pai desde pequeno Desde quando eu era pequeno Cantavam e incentivavam a gente a cantar Então assim Se hoje eu canto Primeiramente é dom de Deus, né? Mas meu pai e minha mãe Incentivavam a gente Para a gente cantar Então assim Queima aqui dentro, né? Queima Aí está em casa Não canta só no chuveiro, não Canta no chuveiro Canta no meio do mato Em cima da moto Em cima dirigindo o carro Por onde for Eu quero sempre estar adorando esse Deus É muito lindo ver uma família toda assim Gente E como eu convivo muito com o William, né? Aqui na sede A hora que ele sobe no púlpito A unção é diferenciada Eu sei que porque é busca É vida com Deus, né? Mas é maravilhoso Ouvir, né? Vocês Eu já ouvi algumas vezes Mas é porque o William A gente ouve ele toda semana O William é meu irmão mais novo Mas por muitos momentos Foi um exemplo para mim De nível de espiritualidade Um abraço para o William Que com certeza está assistindo, né? E o William tem essa graça Essa unção diferenciada, né? E Deus ele faz isso Às vezes tem dez pessoas Canta do mesmo jeito Mas cada um tem um som diferente Tem E o William eu consigo adorar a Deus com ele Eu consigo ser ministrado Quando ele está adorando a Deus E ele tem um som diferenciado também Ele só não quer gravar um programa Com a sua mãe, tá? Não Não Dizem que ela vai expor ele Eu falei William Mas nós vamos gravar um com vocês todos Isso Deus quiser Deus quiser Em nome de Jesus Nós vamos para um breve intervalo E daqui a pouco nós voltamos Para ouvir um pouquinho mais do Anderson Amém Seja bem-vindo ao novo site Da Assembleia de Deus Caratinga Agora ele está completo Para você acompanhar bem de perto Tudo sobre nossa igreja Nele você encontra um pouco de nossa história Onde nós estamos Nossos horários de cultos E endereços de nossas filiais E ainda você poderá fazer seu pedido de oração Sua contribuição Acompanhar nossas notícias Entrar em contato conosco E muito mais Mais uma forma de você acompanhar Tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga De onde você estiver Acesse agora Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos líderes Do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Música 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 Sei que longe de ti eu nunca quero estar Sei que tua presença é o que me faz cantar Tu és alívio para todas as minhas dores Minha prioridade é sempre estar contigo Ao levantar Ao levantar te chamar de meu amigo Na hora da aflição sei que estás comigo Sei que me dá forças para prosseguir És minha prioridade És minha prioridade Ao me levantar quero te adorar Pois tu és o motivo do meu respirar És minha prioridade Que tu seja o centro da minha atenção E que o meu pensamento E que o meu pensamento Seja só em ti Ao cantar que eu cante pra ti Ao erguer minhas mãos é pra ti Minha vida é pra te servir Quero estar sempre perto de ti És minha prioridade Ao me levantar Ao me levantar quero te adorar Pois tu és o motivo do meu respirar És minha prioridade Que tu seja o centro da minha atenção E que o meu pensamento Seja só em ti Voltamos O Anderson Conta pra nós Uma experiência marcante com Deus Uma experiência marcante Pro pessoal de casa Pra gente ficar a fé Uma experiência São muitas São muitas Eu sei que são muitas Uma das mais marcantes Ou uma que Que você lembre mais Enfim Ultimamente Eu tenho vivido Uma experiência com Deus Que mudou a minha vida Eu cheguei num ponto De entender Que eu preciso adorar a Deus Independente Se as coisas vão bem Ou se vão ruim É muito fácil adorar a Deus Quando as coisas estão bem Muito Tudo indo a mil maravilhas Mas Deus Ele começou a me levar Por uns caminhos Que a escola de Deus Ela machuca Ela dói Mas lá na fé A gente entende O propósito Deus tem um propósito Em tudo Deus está me ensinando E tem hora que eu falo Isso com medo Com pesar Eu tenho ministrado isso Por onde eu tenho passado Que eu tenho aprendido A adorar a Deus Mesmo com as coisas Dando errado E eu tenho falado Senhor O que o Senhor quer de mim Foi o propósito Que eu fiz Pra 2022 Eu quero viver Os planos de Deus Pra mim Os propósitos de Deus Pra mim Aí virou até uma rima Não importa se vai ser bom Se vai ser ruim Mas eu quero estar No centro da vontade de Deus Eu tenho vivido isso Desfrutado disso E Eu tenho passado por coisas Que Digamos Há um ano atrás Eu não conseguiria Uma situação Dá errado na minha vida E eu Jesus obrigado É difícil É difícil Né Mas eu tenho pedido a Deus Me dá força Se o Senhor vai apertar Mais um pouco Me dá forças Porque sozinho Até aqui eu não chegaria Então essa tem sido Uma experiência Que tem mudado a minha vida Entender Que tem um Deus no céu Que Está acima de todas as coisas Ele é pai Exatamente E ele corrige É Porque o pai Quando a gente dá tudo Eu tenho meu filho Se eu der tudo que ele pede Ele A primeira Quando ele ouvir um não Ele vai se decepcionar Então assim Criar um filho bem criado É falar não É tomar alguma coisa É dar castigo Então hoje eu entendo isso Às vezes Senhor Não me dá o que eu quero Não me dá o que eu preciso É diferente É O Salmo 23 Senhor meu pastor Nada faltará A gente quer ser folgado Né Nada vai me faltar Deus vai me dar tudo E na verdade Esse Salmo quer falar assim De nada terei falta Quer dizer O que eu tenho Já é suficiente Exatamente A gente não para para agradecer Hoje todo mundo tem Apesar que existem pessoas Que dormem em ruas Não tem comida Mas eu Tenho Tenho Uma casa boa Tenho Cama quentinha Tenho roupa Tenho agasalho Tenho comida E a gente só quer mais A gente nunca Nunca tá bom Nunca é o suficiente Então a gente só quer pedir Só quer ganhar Só quer barganhar com Deus A gente Eu vivi uma falsa adoração Adorava a Deus Porque Ah Deus é um pai bom Ele cuida Né É o que a maioria das pessoas Pensam né Que Deus Não podia ter mal no mundo Né Mas elas não entendem Que Apesar Né Nós deixamos o pecado Entrar no mundo E que a maioria das coisas ruins Que acontecem É a escolha nossa Nós temos livre-arbítrio Exatamente Então se eu tenho vivido isso Que eu preciso adorar esse Deus Eu vou doar a minha vida Se for preciso Não pelo que ele vai fazer Mas pelo que ele já fez Deus ele me tirou do inferno Romanos 8 Não há mais condenação Para quem fez Que Deus Então assim Eu estava condenado Jesus pagou o preço por mim Se isso não for o suficiente Eu vou viver um evangelho barato Mesquinho O resto da minha vida Só querendo Só querendo Só querendo troca Você vai viver o evangelho de alta ajuda Né Exatamente E o evangelho nunca foi alta ajuda Ele é renúncia Exatamente Então assim Eu tenho entendido isso E espero que Eu estou começando a entender Tenho muito a desfrutar Muito a entender Que Deus ele não quer trocar A gente adora a Deus Com um sentido assim De troca Né Porque Deus cuida Adora o Senhor Que ele vai te abençoar Louva o Senhor Que ele Né E não é isso Gente O maior preço já foi pago Eu vou viver o resto da minha vida Em forma de gratidão Quando eu aprendi a encarar Bençãos Prosperidade Como consequência Isso não é mais o foco Isso começa a acontecer Na vida da gente E quando isso for o foco Parece que Deus segura Porque isso vai me tirar a atenção Né Então eu tenho vivido isso Que eu tenho que adorar esse Deus Adorar a Deus Quando tudo vai bem Amém É muito bom Mas se Deus permitir Que as coisas compliquem Eu quero ter forças E peço ao Espírito Santo Que me capacite Pra adorar a Ele Do mesmo jeito Tá graças Do mesmo jeito É Isso é muito interessante E Deixa eu te fazer uma pergunta Dentro desse assunto Toda vez que a gente fala Assim, oração Quero viver no centro Da vontade do Senhor Senhor, faça a sua vontade Você já sentiu medo De fazer essa oração? Porque eu te confesso Que eu já É, dá medo Mesmo a vontade do Senhor Sendo boa, perfeita E agradável Eu sei muito bem disso Mas Nessas experiências que eu Estou vivendo Estou passando Eu fiz essa oração Porque Tem algum dia que aconteceu Uma situação muito desagradável E eu não atribuí ao diabo Porque eu já fui Quando aconteceu uma coisa ruim Isso é diabo Não Nem tudo é Não é Na verdade Eu cheguei a um ponto Que tudo é Deus Se o diabo Fazer alguma coisa Na minha vida E na sua Eu sou protegido por Deus Ele tem que pedir permissão Então assim Tudo é permissão de Deus O diabo é subordinado a Deus Né Então eu fiz essa oração Senhor, tá doendo A minha oração foi Jesus Manda tudo de uma vez Pra acabar logo De acabar logo É, umas coisas repetindo Meu Deus De novo Mas aí depois eu fiquei com medo Você tem no livro de Maquiavel O príncipe, né O mal Quando ele O mal se faz De uma vez só O bem se faz aos poucos Mas eu entendi Eu tô falando Porque sei que Esse problema Manda tudo de uma vez Pra passar Mas depois eu tive medo Gente, Deus Deus tem um propósito Em tudo, né Deus tem um propósito Em tudo Mas é Na hora talvez Eu fiz essa oração Meu Deus Que isso De novo Essa situação Eu sei que o Senhor Não é mais ninguém Minha vida tá na mão do Senhor Entreguei minha vida Minha vida Nas mãos do Senhor E às vezes O silêncio de Deus Dói Né Machuca Machuca Mas Eu tenho medo Eu tenho certeza E medo Certeza de que Eu quero viver Estar no centro Da vontade De Deus Se vai ser ruim Eu cheguei a ponto De dizer um dia Que eu queria ser chamado De louco Pra todo mundo Mas entender Poder ouvir a voz De Deus Perfeito Amém Juan Você é aí que eu te quero E todo mundo Juan Você tá doido Não Mas eu tenho certeza É muito bom Então assim Ao mesmo tempo que eu tenho medo Mas se a gente estiver ligado em Deus Acho que isso basta Né Para todo mundo Pode ser loucura Ah mas você tá doido Você tá vivendo Até tudo errado Você tá vivendo uma loucura Mas o evangelho é loucura Né Para o mundo Isso é loucura Deus falou né Para a Paula Por enquanto A minha graça te basta É viver isso Um dia por vez A graça do Senhor Nos basta Que é o favor imerecido Isso Então para resumir Né Você fez a pergunta Se dá medo Sim Dá medo Mas se for realmente O que Deus quer para mim Eu quero descansar Nos braços dele Dá medo Porque A gente não sabe Qual que vai ser o deserto Né Para a gente aprender A escola Exatamente Mas entender Estar no centro Da vontade de Deus Eu quero Chegar nesse nível Assim como o Jó Imagina Perder tudo E conseguir adorar a Deus E Jó perdeu tudo De uma vez Eu espero que eu não Não precisa Passar por uma situação Dessa para me aprender Eu falo assim Me ensina Sem precisar de melhorar Para essa escola Que dói né Eu quero aprender A adorar a Deus Mesmo perdendo tudo Mas para não precisar Perder Para me aprender Então eu quero reconhecer Isso agora Senhor Te adoro Sei que o Senhor É Deus E tudo que o Senhor Me deu Pertence a Ti Porque a gente fala Ah mas as minhas coisas Aqui né Eu não quero viver A escola de Deus Deus tem que fazer O que eu fiz com o Jó Né Já perdeu tudo Para aprender Que Deus Tira e Deus dá Né Eu quero adorar Deus me deu Deus levou Bendito seja o nome Bendito seja o nome Do Senhor A história de Jó É linda gente Vai lá no livro de Jó E O Anderson E Né Você citou Romanos 8 Romanos 7 Romanos 8 É maravilhoso né Isso Apesar que O livro O livro Né A carta aos romanos É É uma carta assim Doutrinária É complexa Mas É maravilhoso né Ele Paulo vem Romanos 7 Ele fala muito do eu né Ele fala Miserável homem que sou né Tão ruim que nós somos Aí Vem falando Toda aquela Nossa degradação Aí chega em Romanos 8 Ele dá A solução Que está em Cristo né A gente entender Que sem Cristo Ninguém Ninguém É Pode chegar ao céu Ninguém jamais né Não pode Porque Cristo fez o que a gente Nunca ia conseguir fazer Cristo veio E cumpriu a lei A lei dada a Moisés A lei era perfeita Ela veio de Deus Nós nunca conseguiríamos cumprir E Paulo fala isso Em Romanos 7 Romanos 8 Aí Cristo veio E cumpriu a lei Cumpriu a lei E mesmo assim Os nossos pecados Foram pagos nele É muito lindo Muito lindo E isso é muito lindo O que você falou né Que sirva assim De exemplo Para o pessoal de casa E problemas Sempre nós vamos ter Porque Jesus já disse isso No mundo Tereis aflições E a gente quer Acho que a gente A gente é um pouco mimado né Quer ser Quer que Deus Cuida E não deixa nada acontecer Gente Isso aí É quando Essa fase aqui Terminar A gente está com Cristo Aí sim Não haverá mais dor Não haverá mais dor Não haverá mais sofrimento Mas enquanto estivemos aqui A gente acaba Tem que acostumar né Quando tudo está bem A gente fica preocupado né Então assim Eu pouco tempo Vi uma outra experiência também Que eu comecei a imaginar O que vai ser a vida com Cristo Fiquei alguns momentos pensando A vida aqui Para mim perdeu o sentido Sabe qual oração que eu fiz? Jesus me leva Mas depois eu olhei Para o meu filho Para a minha esposa Eu falei Não Eu tenho um propósito aqui E quero cumpri-lo Até coração Saúde eu tenho que ter cuidado né Mas entender O que vai ser da nossa vida Com Cristo gente A gente fica igual bobo aqui Levanta cedo Trabalha Claro que Isso é próprio Enquanto eu estiver aqui A gente tem que pular cedo Trabalhar né Ralar Sim Mas depois eu fico assim Meu Deus Mas para que tudo isso? Tudo isso que vai ficar? Por que você não passa logo Essa fase? Mas aí eu entendo que Tem muita gente ainda Para Isso Você tem um propósito aqui E floresça Onde Deus te plantou Para de reclamar Da situação Que o seu lugar é ruim Sua cidade é ruim Seu bairro é ruim Não Talvez você Precisa começar A tomar atitude E fazer mudanças Na sua vida Então assim Floresça Onde Deus te plantou Eu tenho vivido isso Eu preciso dar frutos Onde eu estou Onde Deus me quer E se a gente Não prestar atenção Porque cada um Tem um propósito Tem um chamado Nós seremos cobrados Por isso que a gente Tem que estar com os ouvidos Bem limpos e abertos Para ouvir a voz de Deus Para a gente cumprir O propósito que o Senhor Tem para a gente Que isso Nos será cobrado Verdade? Exatamente Anderson Quero agradecer Muito obrigado Eu que agradeço Foi um prazer muito grande Estar aqui com vocês Agradecer a você Toda a equipe Do ADEC TV E Deus abençoe E você Telespectador Que está nos assistindo Deus abençoe Sua vida Sua família Sua casa E até uma próxima Se Deus quiser Até uma próxima Se Deus quiser As portas estão abertas O ADEC é nosso É da Assembleia Levou um abraço Para sua esposa Para seu filho Para seus pais Isso E eu quero Que você deixe um recado Para o pessoal E encerra louvando Isso Eu quero ministrar Uma última canção Todas as experiências aqui Esse louvor Eu escrevi Há uns 5 anos atrás Mais ou menos E hoje parece que Pela experiência Que eu tenho vivido Parece que sim Parece que eu fiz hoje E quando eu fiz Eu não tinha noção Talvez Tenho certeza Que foi uma revelação De Deus para mim Mas é Confiar em Deus Eu quero confiar Nesse Deus Em todo momento E é esse louvor Que eu estarei louvando E Deus me deu Essa canção E eu quero ministrar Na vida de vocês Tu tens sido Meu auxílio e proteção Senhor E nas horas mais difíceis Me estende a mão Socorro bem presente Na angústia Pois quando te busquei Eu achei Eu achei E quando os meus inimigos Levantar Eu sei em quem confiar E se no caminho Eu tropeçar Eu sei em quem confiar Eu confiarei Eu confiarei Em ti Eu confiarei Em ti E em meio a tempestade Adorarei E em meio ao deserto E em meio ao deserto Fiel serei Eu confiarei Em ti Eu confiarei Em ti Eu confiarei Em ti Em meio a tempestade Adorarei E em meio ao deserto Fiel Fiel Serei Glória a Deus Olá A paz do Senhor Eu quero ler com você O que está escrito No livro do profeta Ezequiel No capítulo 37 O verso 1 Olha o que diz a palavra de Deus Veio sobre mim A mão do Senhor E ele me fez Sair no espírito do Senhor E me pôs No meio de um vale Que estava cheio De ossos Esse verso E esse capítulo 37 Do livro do profeta Ezequiel Fala de uma visão Que Deus levou O profeta em espírito E o colocou no meio de um vale Cheio de ossos secos Na verdade O que havia naquele vale Era Possivelmente Os exércitos Tinha guerreado Muitas pessoas morreram na guerra Porque vale Fala de um lugar de guerra Principalmente Antigamente Era esse O costume das guerras De travar as guerras No vale E Deus levou Ezequiel em espírito E o texto diz Que o Senhor Pôs Ezequiel No meio de um vale De ossos secos O que eu quero falar com você É algo muito importante Porque todos nós Vez ou outra O Senhor nos leva Permite Que Cheguemos Ou o Senhor O Senhor nos coloca Muitas vezes Em vales Muitas vezes O Senhor nos coloca No meio De um vale Só que quando Deus Permite Ou nos leva Como Ele fez Com Ezequiel E o colocou No meio de um vale Deus sempre tem Um propósito Interessante É que Para cumprir O seu propósito Sempre Deus Vai levar alguém A passar Por momentos de vale Eu já te disse Vale fala De guerra Vale fala De um lugar De luta Vale fala De um lugar De prova De teste Se você Pensar direitinho A Bíblia diz Que Moisés Viveu 40 anos No deserto Antes de voltar E libertar O seu povo José Viveu na cova Passou na casa De Potivar Passou na prisão Foi preso Inocente Mas depois Deus cumpriu O propósito E José Se tornou Governador Do Egito O segundo Homem mais Poderoso Do Egito Você lembra Da história De Davi A Bíblia diz Que Samuel Vai a casa De Davi E unge Davi Aproximadamente Entre 14 16 anos Mas Davi Volta para o campo E depois De muitos anos Estudiosos vão dizer Que por volta De 30 A 32 anos Vamos colocar 15 anos Depois Davi Vai assumir Como rei Então O vale Na verdade É o processo Para algo Muito maior Que Deus Quer nos colocar Interessante Que quando a gente Olha para essa História de Ezequiel Nós precisamos Entender Não foi o diabo Que colocou Ezequiel no vale Não foi O mal Que colocou Ezequiel no vale Não foi o pecado Que colocou Ezequiel no vale Mas a Bíblia diz Que o Senhor O levou Para o vale O que eu quero Que você entenda É Vales Nas nossas vidas É algo Que vez ou outra Deus vai permitir Vai permitir Cada um de nós A passar Só que quando Nós chegamos No vale E talvez Talvez você Está vivendo Uma fase Da sua vida Um momento Da sua vida Um período Da sua vida Que você pode Chamar de vale Você está dizendo Pastor Eu estou vivendo Guerra Eu estou vivendo Luta Eu estou vivendo Problemas Pastor Que eu nunca Imaginei É o vale Da sua vida Entenda Há um propósito De Deus Escondido Nesse vale E eu preciso Te dizer E você não Pode esquecer O vale Primeiro Não é Para te matar Deus não levou Ezequiel No vale Para matar Ezequiel Mas Deus Levou Ezequiel No vale Para treinar Ezequiel Para mostrar Ezequiel O que ele Iria fazer Com a nação De Israel Segundo É no vale Que Deus Anda Com você Ezequiel Estava no vale Mas a Bíblia Diz No verso Número 2 Diz assim Olha E me fez Passar Em volta Dos ossos Ou deles Ou seja O profeta Estava no vale Mas Deus Estava com ele Lá no vale Aleluia Ele não estava Sozinho Deus estava Andando com ele No vale A Bíblia diz Que Deus Caminhou Com Ezequiel No vale Mostrando a ele Eles conversando Os dois Então primeiro O vale Não é para te matar Segundo No vale Deus anda Com você E eu quero aqui Já encerrar Porque no vale A Bíblia vai dizer O texto vai dizer É preciso Profetizar Você precisa Profetizar Nesse vale Diz a palavra Do Senhor Que veio A voz Do Senhor Ezequiel E diz Para ele Ezequiel Profetiza Eu repito Vale é lugar De luta Lugar de problemas Lugar de dificuldades Talvez você Está vivendo O pior vale Da sua vida Nesse momento Deus está Dizendo Para você É preciso Profetizar Entenda O vale Não é para te matar No vale Deus está com você E você precisa Profetizar O que eu vou Profetizar Pastor E o que é Profetizar Profetizar É dizer É com autoridade Afirmar As suas palavras Não afirmar Afirmar A palavra De Deus Aleluia Deus diz Para Ezequiel Ezequiel Profetiza Nesse vale E a Bíblia Diz que Ezequiel Voltou-se Para os ossos E diz Ossos secos Ouvi a palavra Do Senhor E diz A Bíblia Que quando Ezequiel Profetiza Veio Um vento Os ossos Começaram A juntar Chegou Nervos Chegou Carne E formou Um grande Exército E daqui a pouco O Espírito Veio E levantou-se Um grande Exército Vivo Poderoso Na visão Que Deus Deu A Ezequiel Eu concluo Te dizendo Não importa O vale Que você Está vivendo Não importa Como você Está vivendo Não esqueça Não é para te matar Você não vai morrer Nesse vale Guarde essa palavra Deus não vai deixar Você morrer Nesse vale Você vai passar Por esse vale De mãos dadas Com o Senhor E abra sua boca Agora Comece a profetizar Dentro da sua casa Comece a profetizar Contra esse problema Comece a dizer O Senhor Está comigo Eu vou vencer O Senhor É o meu pastor Nada vai me faltar O Senhor Dos exércitos Está comigo Deus de Jacó É o meu refúgio A minha fortaleza Abra sua Bíblia E comece a profetizar E Deus vai te dar vitória E você vai vencer Esse vale E eu tenho certeza Que como um exército Poderoso Você vai sair Muito mais forte Muito melhor Muito honrado Pelo Senhor Após essa grande luta Esse vale Que você está enfrentando Eu quero orar por você Eu quero abençoar A sua vida Eu quero profetizar Sobre a sua vida Que esse tempo Vai passar Talvez você está Me ouvindo Me assistindo agora E dizendo Pastor Eu não estou vivendo o vale Então se prepare Então se prepare Porque todos nós Em algum momento Nós vamos passar Pelos vales da vida Mas Deus está conosco Para nos dar vitória Para nos fazer vencedores E para nos ajudar Então Profetize nesse vale E eu tenho certeza Que você será Vitorioso Feche os teus olhos Aí onde você está E eu quero orar por você Pai Em nome do Senhor Jesus Eu oro Senhor Por esta vida Por esta pessoa Senhor Que ouviu esta palavra Ó Senhor Eu não sei o vale Que ela está enfrentando Eu não sei as guerras Que ela está enfrentando Eu não sei os problemas Que ela está enfrentando Mas eu sei Senhor Que a tua palavra Diz que o Senhor Levou o profeta Ezequiel Para o vale Mas o Senhor Não permitiu Que ele morresse Naquele vale O Senhor Caminhou com ele No vale O Senhor O instruiu A profetizar Como acabei De instruir agora Senhor Esta pessoa Ó meu Deus Dê a ela autoridade Dê a ela sabedoria Que ela possa Abrir a boca Senhor E profetizar A tua palavra E esse vale Será uma faculdade De treinamento Será uma escola Pai Para que ela possa Sair do outro lado Mais preparada E melhor Senhor Para cumprir O teu propósito Eu abençoo Esta casa Eu abençoo Esta família Eu abençoo Esta vida Em o nome Do Senhor Jesus Amém E amém